Eu não vou falar do Edson agora não, porque a polícia também ouviu a amiga da Alana, filha do Edson Brits, a mulher que beijou o Daniel na balada. Ela também estava na casa e contou para o delegado novos detalhes desse crime. Essa mulher aí, tá vendo ela entrando? O Lucas Rocha tentou entrevistar, ela ficou calada. É essa que na shed viu o Edson, começou com os beijinhos com ele, depois foram até a casa dos Brits, lá mais beijos. O que aconteceu depois, hein, Evelyn? Tá todo mundo querendo saber, vamos ver o que ela falou para o delegado. Põe na tela. Nesta segunda-feira, o delegado ouviu o depoimento de uma jovem de 19 anos que afirma ter beijado o Daniel durante a festa na casa noturna. A moça, que é amiga de Alana, disse que dormiu e não participou das comemorações na casa dos Brits e que acordou com o tumulto durante o espancamento do jogador Daniel. A Evelyn tem 19 anos, ela é testemunha, ela não é indiciada, ela não é acusada, ela só relatou apenas o que viu, apenas isso. Nós não gostaríamos aí de externar, de ressaltar todos os detalhes, até por conta da integridade dela. Ela tá com muito medo, tá com muito medo do que viu, tá muito medo de toda a situação que aconteceu. Tá com medo do quê? Ela viu, ela viu o espancamento, ela viu outros detalhes, né, que vocês com certeza ficarão sabendo um pouco mais adiante. Ela teve algum envolvimento com o jogador Daniel, doutor? Teve somente no dia, conheceu por poucos minutos ali. Não conhecia, não era ex-namorada, a conheceu na própria boate. Doutor, quando você fala em medo, existe algum envolvimento dessa família Brits com algo errado para ela estar sentindo medo, alguma coisa nesse sentido? Não temos esse conhecimento, o único conhecimento que nós temos é pela imprensa, ela não ressaltou nada disso. Ela conhecia a Lana, até então não sabia nada de errado da família dela. Medo por quê? Medo por quê? A partir do momento que uma pessoa morre, de uma forma brutal, obviamente as pessoas que viram, pelo menos parte da cena, têm medo. Não chegou nenhuma ameaça a ela, isso não chegou. Ninguém ameaçou ela, isso não aconteceu de forma posterior, mas ela tem medo. Procurada pela família Brits para alinhar o depoimento, a versão? Olha, eu prefiro agora ter, não vou mais fazer nenhuma declaração. Agora uma informação importante, ela disse que viu o Daniel ainda se mexendo quando saiu de casa. Ela falou isso? Falou, falou. Agora é a família da esposa do Edson que vai falar dele. Tem um tio do Edson que já deu depoimento aqui para o tribuna e falou que não era boa pessoa. E a família da mulher do Edson vai dar novos detalhes. O tribuna vai atrás, a gente não se esquece, hein?